Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Esse aqui é o meu segundo contato com a escrita da autora. Um tempinho atrás aí eu li aquele Vozes de Tchernobyl, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. Esse aqui é um livro muito bom, mas eu ainda prefiro o Vozes de Tchernobyl. Eu acho que aquele foi um livro que me... eu não gosto muito de usar esse termo, mas ele me impactou mais. Foi um livro mais forte pra mim, mais chocante talvez. Eu tenho a impressão de que esse livro aqui não foi, não teve o mesmo efeito que o Vozes de Tchernobyl teve em mim, por conta do tema. Nesse livro aqui a gente vai ter então a Svetlana entrevistando mulheres que estiveram de alguma forma atuando na Segunda Guerra Mundial. E isso é um detalhe que eu já venho comentando com vocês aqui no canal em diversos momentos, né. Existem muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial por aí. É impressionante, todo mês a gente tem no mínimo 10 livros novos sobre a Segunda Guerra Mundial e filme o tempo todo. Então não é que o tema seja batido. Aqui o que ela vai fazer é entrevistar essas mulheres e contar pra gente as histórias dessas mulheres que atuaram na guerra. O que pra muitos pode ser até uma grande novidade. Então todas as vezes em que a gente imagina mulheres na guerra, a gente tende a imaginá-las como enfermeiras. Ou eu sempre me lembro do iniciozinho do resgate do soldado Ryan, né. Você tinha aquelas mulheres que eram responsáveis por datilografar as cartas, né, que eram enviadas pras famílias pra avisar que os filhos tinham morrido na guerra. Isso sem contar o grande papel das mulheres que ficaram em casa cuidando de sua família, de seu patrimônio, né, dos filhos e tudo mais. Então assim, realmente quando a gente pensa nas batalhas das grandes guerras, né, a gente não imagina mulheres ali no meio. No front, por exemplo. E aqui nesse livro, a Svetlana já começa de um jeito muito interessante. Ela começa contando pra gente que, sei lá, em Esparta você tinha mulheres lutando o tempo todo. Em diversos outros momentos da história da humanidade, mulheres não só lutavam, como treinavam os jovens. Então assim, essa coisa do serviço militar ser obrigatório somente para homens é meio que recente mesmo. E aqui nesse livro ela vai contar pra gente especificamente a respeito das mulheres que lutaram contra a invasão alemã na União Soviética. Então você tem aqui, por exemplo, histórias de mulheres que eram grandes franco-atiradoras. Elas eram, sei lá, snipers. Pilotavam aviões, iam pro front, enfim. São histórias que realmente ficam de fora desses grandes filmes hollywoodianos que a gente vê por aí. E caso você não conheça o trabalho da Svetlana, é o seguinte. Ela procura sempre recolher depoimentos de pessoas que estiveram ali ou que foram diretamente afetadas por aquilo, né. E assim, ela recolhe depoimentos de centenas de pessoas. Então pra escrever esse livro aqui, que foi o primeiro livro publicado por ela, em meados dos anos 80, se eu não me engano em 1985 mesmo. Ela passou anos recolhendo esses depoimentos e organizando aqui nesse livro. Então a grande maioria das histórias que a gente lê aqui no A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, são contadas em primeira pessoa. E são histórias geralmente bem curtas, né. Algumas têm ali a duração de algumas linhas apenas. E você percebe que são histórias bastante doloridas, né. Ela grava tudo aquilo e ela também intercala essas histórias dessas mulheres com histórias pessoais. Então em alguns momentos ela faz algumas pausas pra contar sobre o processo de escrita desse livro. A gente tem também alguns momentos em que ela entrevista alguns homens. E invariavelmente todos esses homens que foram entrevistados e que têm seus relatos aqui nesse livro vão diminuir muito a atuação das mulheres nessa guerra. Então a gente tem que parar pra pensar que essas mulheres muitas vezes eram muito jovens, né. Como os rapazes que iam pra guerra também. Eles tinham o quê? Sei lá, 17, 18 anos. A maioria dessas meninas também. E elas têm um senso de patriotismo muito grande. Elas não estão indo pra guerra simplesmente porque, ah, sei lá, o exército precisa tapar os buracos ali dos homens que estão morrendo. Elas têm ali aquele sentimento de obrigação, né, de ajudar ali naquela guerra, de ajudar, né, o seu país a enfrentar aqueles alemães. Então você tem ali casos de meninas que fugiram de casa porque a família não aceitava de jeito nenhum aquela ideia, né, enfim, para se alistarem. E até mesmo pros próprios soldados, né, pros generais e tudo mais, era bastante inesperada a atuação das mulheres ali nas batalhas. Tanto é que, assim, não existia um uniforme específico para as mulheres. Então elas usavam as mesmas roupas que os homens usavam, inclusive as roupas de baixo. Tem um momento aqui em que ela vai contar pra gente algumas histórias de mulheres que vão dizer que... Não é exatamente que houve um processo de desumanização ou de desfeminização, enfim. Acho que essa palavra nem existe. Mas em alguns momentos elas vão contar, por exemplo, que deixaram de menstruar naqueles meses em que elas estavam ali. Elas não se cuidavam como era esperado que mulheres se cuidassem. Então elas não usavam maquiagem, não se depilavam, enfim. Aí você pode até pensar assim, poxa, como se isso fosse um grande problema, né, em meio à guerra. Mas isso faz parte também. Então a gente tem algumas histórias de soldados aqui, de homens, né, como eu ia dizendo pra vocês, que vão dizer assim, olha, a gente tinha que atuar ali numa guerra horrorosa e tomar conta daquelas meninas que estavam chegando. Isso quando não tinha sempre ali no meio um espírito de porco que as tratariam como prostitutas e coisas do tipo. Então, assim, era uma coisa muito complicada. A gente tem ali também o resultado de tudo isso, né, depois do fim da guerra. Os homens sendo condecorados ali como grandes heróis e tudo mais. Então era uma grande honra receber esses homens de volta e as mulheres não. Então elas vinham já com certo estigma, olha. Participaram da guerra, onde é que já se viu? Quem é que vai querer se casar com essas mulheres? E a autora vai deixar claro aqui pra gente também que esse preconceito não vinha somente dos homens. Vinha também das mulheres, né, das esposas, dos soldados, das mães. Elas soltavam comentários como, por exemplo, ah, o que essas mulheres foram fazer ali na guerra com os nossos maridos. Então esse preconceito algumas vezes tinha algum tipo de fundamento, fundamento, porque algumas dessas moças, mesmo sabendo que eles tinham namoradas, esposas e etc, se envolviam romanticamente com esses homens. Mas isso era uma minoria. Ela conta, por exemplo, a história de uma garota enfermeira, que vai contar pra gente que elas eram orientadas a dizer coisas, né, pros rapazes que estavam ali em macas e tudo, né, morrendo, enfim. Como, por exemplo, ah, você é especial, eu te amo. Então, tudo isso pra dar um certo alento ali pra aquela pessoa que está morrendo. Então, veja bem, elas eram orientadas a fazer isso. E existe aqui o relato de uma moça também, que atuando como enfermeira, num dado momento precisa ali passar pela cama de um general ou algo do tipo, que também estava nas últimas. Então ela vai até lá perguntar se ele precisa de alguma coisa, um copo d'água, algo do tipo. E ele vai pedir pra ela abrir o avental. E ele vai, inclusive, dizer qualquer coisa do tipo, ah, minha esposa está tão longe. Enfim, aí, o que é que você esperaria dessa garota, né? A gente tem sempre que se lembrar que elas eram muito jovenzinhas em sua maioria, né? O que você acha que ela fez? Ela saiu correndo dali. Então, isso me fez pensar que talvez se isso fosse uma cena de um filme hollywoodiano, a moça realmente abriria o avental ali pra aquele soldado caído. Mas na vida real, tudo isso tem um peso, né? Outra coisa interessante pra gente notar também nesses relatos femininos sobre a guerra é a questão da sensibilidade, né? O jeito de contar essas histórias é diferente. Então a gente vai percebendo que é difícil contar tudo aquilo, como também seria para um homem contar. Mas os detalhes costumam ter uma certa sensibilidade diferente, ter uma certa emoção. Então, a gente vai notar, por exemplo, que ela se atém a detalhes, como, por exemplo, da natureza, do ambiente. A gente tem aqui no livro, por exemplo, a história da moça que foi resgatar um rapaz que tinha caído num lago, num rio, algo do tipo. E aí, quando ela deu por si, percebeu que ela não estava resgatando um rapaz, e sim um peixe. Então, nesse momento do livro, a gente para e pensa que a guerra não está mexendo apenas com a humanidade, mas sim com todos os animais, com a flora, com a fauna. Mas o interessante mesmo é a gente acompanhar a transcrição de tudo que foi dito e foi gravado, né? Num dado momento aqui, numa das intervenções que a autora faz, ela vai dizer que sentia muito pelo fato dela não ter podido filmar essas entrevistas, né? Que muito se perdeu por conta disso. Mas o gravador registra ali as pausas dramáticas, o choro sentido e tudo mais, enfim. É que ao ler os depoimentos, a gente percebe essas pausas, né? Somente através das reticências. Então, você imagina realmente, né? O quão difícil deve ter sido para essas mulheres tocarem nesse assunto depois de tanto tempo. Então é isso, gente. Deixo aqui a recomendação forte de que você tire este livro da estante e leia. Se você ainda não tem um exemplar, Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar o livro. É mais um livro excelente dessa autora que eu leio e recomendo, né? Eu ainda tenho outros livros dela aqui na estante, mas pra frente eu devo voltar aí para conversar com vocês sobre eles. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele seu joinha e ajudar a compartilhar. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.